Mais de 3 bilhões de reais vão ser investidos para combater a violência nas escolas do país. Governadores, prefeitos, representantes do Poder Judiciário, do Legislativo e do Governo Federal unidos para combater a violência nas escolas. No encontro no Palácio do Planalto, o Governo Federal anunciou uma série de ações para enfrentar o problema que somadas passam de mais de 3 bilhões de reais. São recursos para a implantação de núcleos de apoio psicossocial nas instituições de ensino e a antecipação da segunda parcela de 2023 do programa Dinheiro Direto na Escola. O governo também vai permitir que estados e municípios utilizem recursos parados de anos anteriores para investimentos em proteção do ambiente escolar. Outra medida é a veiculação de uma campanha nacional nos meios de comunicação para tratar da violência nas escolas. Esse é o momento de nos unirmos a todos, independente de questões políticas, partidárias ou ideológicas, o que está em jogo é a vida de crianças e jovens desse país. Sozinho nós não haveremos de vencer esse mal. Esse mal só será vencido se nós todos que estamos nessa sala, que temos a principal responsabilidade, convocarmos também toda a sociedade. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o Brasil vem registrando um aumento de casos de violência nas instituições de ensino. Só nos últimos 10 dias, 225 pessoas foram presas e retirados do ar 756 perfis em diferentes redes sociais por influenciar ou incentivar ataques violentos nas escolas. Também foram realizadas 155 buscas e apreensões e registrados 1.595 boletins de ocorrência. Nenhum de nós, nenhuma de nós sozinhos, sozinhas, conseguiremos combater o fluxo terrível dos discursos de ódio na internet. Por isso, como ministro de Estado da Justiça, a minha primeira palavra sob a orientação do presidente Lula é de que todos nós, todas nós estejamos juntos mobilizando as nossas sociedades. O presidente Lula disse que o país está diante de um problema novo e que famílias e plataformas digitais também têm responsabilidade de combater a violência nas escolas. Ou nós temos coragem de discutir a diferença entre liberdade de expressão e cretinice, ou nós não vamos chegar muito à frente. Ou nós levamos em conta a necessidade de educar os pais, porque a família tem que estar envolvida nesse processo. E acrescentou que o problema da violência nas escolas não será resolvido com dinheiro, mas com atitudes. É por isso que tem que criar comitê de prefeitos, prefeito tem que criar comitê de pais, sabe, comitê de professores, comitê de padres, de pastores. Nós temos que transformar esse grave problema numa solução política para a gente resolver a violência nesse país.